É muito comum no consultório receber pacientes com anti-TPO positivos, ou seja, cujo sistema imune produz anticorpos que atacam a glândula tireoide. Então a anti-hiperoxidase tireoidiana, o anti-TPO, pode estar aumentado mesmo que os hormônios da tireoide, TSH, T3, T4, ainda não estejam muito alterados. Mas o que é interessante é que as doenças auto-imunes andam de mãos dadas. Quando o sistema imune fica muito ativado, ele pode atacar vários órgãos ao mesmo tempo. É o que a gente chama de síndrome poliglandular auto-imune. Então, por exemplo, vários estudos mostram uma grande conexão entre a doença celíaca e outras doenças auto-imunes da tireoide, seja a síndrome de Hashimoto, seja a doença de Graves. Apesar dessa conexão, o diagnóstico nem sempre é óbvio, mas se a pessoa tem sintomas de disfunção da tireoide, que pode ser cansaço, memória ruim, queda de cabelo, um ganho de peso, e além disso, tem sintomas relacionados a outros órgãos, então, por exemplo, diarreia ou constipação, muitos gases, ou dor intestinal, é importante que se peça também os anticorpos, por exemplo, relacionados à doença celíaca, a antigliadina, antitransglutaminase, porque se a pessoa é celíaca e não sabe e continua consumindo glúten, ela continua ativando o sistema imunológico, gerando esse processo auto-imune, ou seja, do corpo produzir substâncias que vão atacar não só o intestino, já que a pessoa é celíaca, mas também outras glândulas, como a tireoide. E essas doenças auto-imunes, quando não diagnosticadas e não tratadas, elas geram uma quantidade enorme de questões. Então, várias mulheres não conseguem engravidar, porque tem problemas auto-imunes que não são tratados. Outras pessoas têm depressão, de difícil tratamento, fazem meditação, tomam remédio, usam suplementos, e não conseguem tratar, porque muitas vezes o problema é um problema auto-imune que precisa ser acompanhado juntamente. Agora, o interessante é que quando a pessoa tem anticorpos antigliadina altos, antiglutaminase altos e adota uma dieta sem glúten, não só esses anticorpos relacionados à doença celíaca se normalizam ou diminuem significativamente, mas também aqueles anticorpos contra a tireoide também diminuem. Então, é claro que tem pessoas que vão ter que tratar a tireoide com hormônios tireoidianos, mas outras pessoas nem vão precisar, porque só de tirar o glúten da dieta, a tireoide já normaliza. Mas tem que ter paciência, porque a gente come glúten a vida toda, a gente come pão, come pizza, come bolo, come biscoito. Então, quando a pessoa descobre, ela pode levar de 12 a 18 meses de dieta sem glúten para todos os sintomas irem embora, seja os sintomas relacionados ao sistema nervoso, ao metabolismo tireoideano e ao próprio funcionamento intestinal.